E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim, hein? E hoje eu vou, galera, aonde vai ser, hein? Bateu aquela saudade, aquele tempinho de criança, quando você vinha aqui, ó, no bosque, aqui, Parque Ecológico Joaquim Mourão, aqui da cidade de Leme, pessoal, ficou muito tempo aqui abandonado, abandonado, né? Ficou aí sem utilidade nenhuma, né? Teve um tempo aqui que tirou os bichos daqui, aí virou simplesmente um lugar de visita, só pra você dar uma volta na trilha ali e tal, né? Mas eu fiquei sabendo que vai inaugurar agora, pessoal. Não sei o dia certo, mas parece que vão trazer uns bichos pra cá, uns bichos novos, e vai inaugurar aqui pra galera curtir, hein? Já estão reformando aqui, ó, cidade de Leme tá caprichosa, cara, tá nos surpreendendo aí, hein? E já vamos fazer aquela exploração, né, de sempre, né, pessoal? Não pode deixar passar, né? Já vamos vir enxeretar aqui dentro do bosque aqui, ó. Não sei como tá aqui dentro, pessoal, que não tá podendo entrar aqui pra fazer visita, alguma coisa do tipo, não tá podendo entrar, mas com o drone pode, né? E já vamos que chegar explorando aqui, pessoal, tá uma ventania aqui, eu tenho que tentar fazer o mais difícil, né? Ai, meu Deus do céu, podia entrar por cima lá, mas não, quer vir aqui por baixo aqui, ó. É o nosso jeitão, né, galera? Aquele jeito emocionante de fazer o vídeo, né, fazer o voo. Deixa eu dar uma olhadinha em volta aqui, porque que eu saiba que ainda tem macaquinho, pessoal. Tem os macaquinhos que fica aqui, e como eu tô baixo aqui, vai que esse bichinho vinha também de pegar o drone aqui, ó, tacar alguma coisa aí, né? Vai saber. Não sei, não. Já vamos passar aqui, pessoal. Vamos tentar o difícil aqui, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, opa. Tá uma ventania aqui, pessoal. O vento bate na parede aqui, ó. Acho que dá um retorno aqui no drone. Nossa, o drone fica pra lá e pra cá, cara. Ó. Vambora. Passamos, hein? Já aproveitando aqui, testar a nova atualização que saiu, né? A nova atualização que saiu aí do aplicativo de J.I. Frye. E já vamos testar e explorando aqui. E já vamos chegar ali na frente ali, pessoal, ó. Ali na frente, não tem aquele lago ali, ó. Ficava o hipopótamo ali de primeira, nas antigas, né? E olha, galera. Já deram uma boa reformada aqui, hein? Antigamente não era essa madeira aqui, ó. Era uma escada que tinha de concreto, né? E não tava bonito assim, não, hein? Essas folhagens no chão aí é da natureza mesmo, galera. Isso aí depois eles vão varrer e já fica limpinho, né? Isso aí é da natureza mesmo. E vai ficar bonito aqui, hein? Já tá ficando, né, pessoal? Hã? Já imaginou você vir aí de novo aí com a sua família agora, hein? Trazer seus filhos. Matando aquela saudade aqui do bosque, né? Que, né, chamava, falava bosque, né, galera? Tem nome certo que fala aí que é... Parque ecológico aí, mas, né, fala bosque, né? Conhecido como bosque. E já tô vendo o hipopótamo lá, galera. Opa, o que é essa aqui no meio aqui, hein? O que é esse treco aqui? Ah, é só um cano, alguma coisa, né? E olha lá, o hipopótamo tá lá, hein? Nossa, esse... Meu Deus do céu, esse hipopótamo aqui. Tem história pra contar, galera. Se ele falasse... Quanto tempo que tem esse hipopótamo aqui? Hã? Há muitos anos, galera. Desde quando o bosque era ativo ainda. E ele continua aqui ainda, ó. Firme e forte. Só que agora vai voltar a ter a visitação aí, né, galera? Não vai mais ser essa solidão, né? Ó, o animal assim preso é triste de ver, mas é criado em cativeiro, né, galera? Não tem como você soltar um animal desse na natureza que ele não sobrevive. Criado em cativeiro, então é acostumado já com esse tipo de vida, né? Eu não vou chegar lá muito próximo dele. Eu vou puxar o zoom aqui, porque não quero assustar ele, né? Estressar ele. Então eu vou puxar o zoom aqui no mini 2. Já vai dar pra gente ver certinho, galera. Ah, não. É o que eu tô vendo mesmo. Ele tá rodeado de peixe, pessoal. É isso mesmo, ó. Olha o tanto de peixe. Meu Deus do céu. Será que ele tá comendo parasita nele? Será que é os parasita que fica na pele dele ali e o peixe vem e come? Olha só o tanto de tilápia. É a tilápia pelo jeito aqui, galera. Olha, tá vivo aí, hein? Olha o tanto de tilápia em cima do hipopótamo, cara. Em cima não, né? Em volta, né? Olha só que interessante, galera. Interessante demais, cara. Que legal, não? Só o drone pra trazer essa informação pra você, né? Só o drone, galera. Quando que você chega perto, assim, próximo do animal pra poder ver uma cena dessa? Jamais. Jamais, jamais. Só o drone mesmo. E vamos chegar aqui na frente, aqui, galera, ó. Aqui do lado esquerdo, aqui, onde tinha um riozinho, ficava um jacaré. Ficava um jacarézinho aí, mais ou menos um... Acho que dava um metro, um metro e pouquinho. Pequeno, né? Só que agora, eu acho que não tem mais, não. Tá vazio aí. Mas com certeza algum bicho vai vir pra cá. Olha aí, ó. É um laguinho ainda aí, né? E, ó, pessoal. Dá uma força aí pra gente aí. Deixando sua inscrição. Se inscreve aí no canal. O canal aí, crescer, evoluir. Estamos aí quase na margem aí dos 500 inscritos aí, pessoal. Nossa, tô muito contente. Tô muito feliz. Estamos aí chegando a 500 inscritos. Quem diria, não? Quando começamos aí no zero. Ficou um tempo sem mexer com vídeo, com drones. Voltamos aí com tudo. E estamos chegando a 500 inscritos. Então, vamos aí dar uma força pra gente aí. Bater essa meta. Chegar a 500 inscritos. Depois, a... A meta que é que eu mais quero chegar, pessoal. A mil inscritos. Vou fazer aquele sorteio que eu não esqueci. Vai rolar ainda aquele sorteio. Pro pessoal passar o dia lá na... No Hotel Marina do Lago. É, tá nativo ainda assim, hein? Mas deixa aí sua inscrição, galera. Se inscreve aí. Vou ficar muito feliz. Fora que o canal dá aquele up, né? E olha aqui, pessoal, ó. Aqui vai ser a praça de alimentação. Olha que chique. Né? Que nem eu falei. Se a sujeira no chão é folhas. Isso aí eles vão varrer. Vai limpar. E o parque ecológico aqui... Tá passando por uma reforma, pessoal. Vai voltar ativa. Que legal, não? Nossa, tô muito ansioso. Vim aqui com a família. Vim aqui com a namorada. Fazer um passeio. Final de semana. Tô muito ansioso mesmo. Quanta história tem isso daqui, pessoal. Que nostalgia, não? Lembrar da época de criança de escola. A gente vinha com a escola aqui, ó. Na excursão. Show de bola, né, pessoal? Olha aqui, ó. O que que isso dá aqui? Parece uma... Uma casinha. É uma casinha de tartaruga aqui, não é? De pato. Não lembro direito, pessoal. Nossa, faz muito tempo isso. Que da hora, né? Mas cheio de entradinha. Show de bola, pessoal. E vamos continuar o nosso tour aqui. Nossa exploração. Tem muita coisa da hora ainda pro caminho. Tem muito vídeo pra rolar. Olha que top, pessoal. Que lugar maravilhoso, não? Muitas árvores. Ainda mais nessa época de calor, ó. Que delícia você vir aqui, hein? Que delícia, galera. Então, vamos chegar aqui, ó. Estamos dentro do bosque aqui, pessoal. Estamos dentro do bosque aqui, hein? Mini 2. Sinalzinho estourando. Sinalzinho estourando. Muito top, não? Só o drone mesmo, pessoal. Eu não canso falar. Só o drone pra trazer essa... Essa sensação pra gente, né? Você tá num local... E o drone tá lá... Quilômetros de distância, metros de distância de você. Muito top, né? Quando você estivesse caminhando aqui, galera. Quando você estivesse caminhando a pé aqui, ó. Muito top, né? E vamos explorar aqui, galera. Vamos explorar tudo aqui, ó. Dá uma olhadinha pro lado. Por enquanto, não vi nenhum macaquinho aí, hein? Se você viu aí, eu vi. Deixa no comentário aí. Ah, eu vi ali, ó. Olha lá. O que que é aquilo lá na frente? É uma galinha? Se você ver um macaquinho aí... Qualquer bicho estranho que passar por despercebido por mim aí... Você deixa um comentário aí, galera. Que lugar gostoso, não? Ah, não vejo a ordem de vir aqui, pessoal. Vai ser muito bom aqui pra cidade. E foi a informação que eu obtive ali, pessoal. Tem um rapaz ali, ó. Que eu cheguei com o drone ali. Eu não sei se ele é funcionário da prefeitura. Não vou lembrar o nome dele aqui direito aqui. Aí eu fiz algumas perguntas pra ele aí. Falou que vão trazer alguns bichos pra cá de volta. Que vão trazer alguns bichos. E vai inaugurar. Só que ele não sabe o dia. Ele não sabe o dia certo. Mas ele vai inaugurar aqui. Vamos chegar aqui, galera, ó. Vamos explorar tudo aqui. Explorar tudo, tudo. Vamos chegar aqui do lado, pessoal, ó. E lembrando, hein, galera. Eu tô lá pro lado de fora. Tô lá do outro lado lá, hein. Tô numa distância boa já aqui do drone aqui, ó. Tô numa distância boa. Mini 2 é fantástico, cara. Mini 2 pra exploração. Um drone pequeno, né. Um drone pequeno. Silencioso. E que traz uma imagem maravilhosa, cara. Eu tô... Eu tô contente demais com esse droninho meu aqui, viu. Tô muito... E olha aí, pessoal. Olha essa gaiola na frente aqui, ó. Pessoal, aqui... Pra quem lembra aí, eram os pássaros que ficavam aqui? Ou eram uns macaquinhos? Vocês lembram aí, pessoal? Se era macaquinho, se era passarinho. Eu acho que era passarinho, né? Ficava aqui. Não lembro mesmo. Não lembro mesmo, galera. Mas vamos continuar aqui, ó. Lá tá aberta a porta ali, ó. Tão reformando tudo, pessoal. E agora vamos fazer... Vamos testar o Mini 2 agora, pessoal. Agora vai testar mesmo. Testar o Mini 2. Testar... A minha prática aqui com o drone. Agora vai passar aqui por baixo dessas árvores aqui, ó. Pessoal, lembrando. For fazer um voo de exploração. Deixa o drone papairar, hein. Vai esquecer aí. Colocar... Deixar pra retornar. Retorno de home. Você perde o sinal aqui, ó. Acabou. O drone vai subir. Vai pegar nas árvores. E imagina o prejuízo, hein. Então, lembra disso. Vai fazer um voo de exploração. Por baixo das coisas. Deixa o drone papairar, lá. E vamos aqui, galera. Tô debaixo das árvores aqui, ó. Olha só, galera. Que legal, não. Imagina que você aqui, ó. Passeando aqui, ó. Esquece que é o drone aí, ó. Você aqui passeando. Dando uma volta. Estreando a cabeça. Muito legal, né, galera. E que bicho será que eles vão trazer pra cá, hein. Tá. Será que vão trazer a girafa? Algum bicho diferente aí do que tinha antes, pessoal. Tá. Eu tô curioso, hein. Tô curioso mesmo. Vamos dar mais uma olhadinha em volta aqui. Até então, nada de macaquinho. Nenhuma surpresa, cara. Ninguém aqui também pra pegar o drone. É bom dar uma... Dar uma olhadinha assim, de vez em quando, galera. Né? Que vem alguém aí por trás aí e pega o drone. Deus o livre. Vamos continuando aqui, galera. Vamos chegando aqui, ó. Ao galhinho à direita aqui, ó. Passar lambena. E aí, tem coragem? Tem coragem de fazer isso com o seu drone, pessoal? Entrar assim, entre as árvores. Voando baixinho. Entre os obstáculos. Ainda tem uma gaguejada aqui. E aí, tem coragem ou não? Eu tenho. Sou meio doido. Ó, tomar cuidado aqui. É o fio aqui em cima. Por isso que você tem que tomar cuidado é isso, galera. Tá voando baixo. Sempre lembrando aí. Prestando atenção em fios. O fio é... Pra te derrubar, é dois tapas, hein? Aí a praça de alimentação. Vai ser muito top, não, galera? Esse lugar vai ficar maravilhoso. Eu tenho certeza, cara. Cidade Leme. É uma cidade caprichosa. Que nem quando tem... Chega a fim de ano aí. Os enfeites da cidade. Não tem pra ninguém, galera. Os enfeites da cidade... Da nossa cidade é o melhor que tem. É o mais top. A cidade tá de parabéns. Aqui é um lugar aqui que ainda não mexeu, né? Com certeza também vai mexer. E vamos chegando aqui, galera. Vamos passar por aqui agora. Aí tá até meio sinistro, né? Aqui, né, galera? Opa! Opa! O drone é deslizado aí. Vai, tá dando erro magnético aqui, galera. Tá dando erro magnético aqui no drone. Olha que estranho. Como que tá puxando pro lado? Não sei se é porque eu tô muito baixo. Vai passar lambendo aqui o CCTV, ó. Não sei se é porque eu tô muito baixo ou o que que é. Mas tá dando erro magnético aqui no drone. Tá bobinho. Como se você tivesse a TTI. A TTI, pessoal, pra quem não entende e não sabe, é quando você estava voando sem GPS. Quando você tira o GPS ali do drone ali, o drone fica assim. Vai ficar bobo. Não fica estável. Nossa, que estranho, galera. Tá estranho mesmo, viu? Não sei se tem algum tipo de ferragem muito bruta aqui no chão. Se é a ferragem do banco aí, não deve ser, não. Mas tá muito estranho mesmo. Tá puxando demais pros lados aqui. Que sinistro, galera. Até o lugarzinho ali é sinistro, viu? Você vira um lugarzinho meio cheio de água. Olha o passarinho. Lugar cheio de água. Tá todo sujo ainda. Tá muito estranho mesmo. Ah, eu vou sair daqui, galera. Fiquei meio com medo agora. Ali atrás de esquerda ali é a gaiolinha. Que nós acabamos de passar ali. Contornando em volta dela. Explorando tudo aí, pessoal. Só que tem muita coisa ainda lá pra frente. Lá tem a trilha. Só que pra lá não dá pra ir com o drone, né? Olha essa parte desse laguinho aqui. Esse riacho aqui também é muito lindo, né, pessoal? Quem lembra aí? Ficava uns patinhos aí, né? Uns pavão. Muito lindo mesmo. Vamos chegar ali na frente ali, galera. Tem mais um laguinho ali na frente, ó. Pessoal, e agradecendo aí, hein? A galera nova que tá chegando, né? Muita gente nova no canal, hein? Muita gente nova no canal mesmo, pessoal. Olha só. Pessoal, mas que estranho que tá aqui, cara. Nossa, o drone tá puxando demais pro lado. Eu tô com medo agora, viu? Aí, voltando aí, pessoal. Agradecer a todos aí do canal, hein? Agradecer a todos vocês mesmo aí, ó. O pessoal que tá se inscrevendo, comentando, deixando like, compartilhando. Nossa, tô muito contente, pessoal. E vamos bater a nossa meta aí. A primeira meta, que é 500 inscritos. Pra eu bater aí, ó. 500 inscritos, vai ter um vídeo super especial aí pra vocês, pessoal. Vai ter um vídeo muito top aí, ó. Um vídeo lindo aí pra vocês aí, de... Comemorando aí os 500 inscritos. Tamo chegando já, hein? Tamo chegando, ó. Devagarinho, na raça. Né? Fazendo aí com carinho, com paixão aí pra vocês, pessoal. O que eu faço aqui é de coração, viu? De coração mesmo. E olha aí, pessoal. Mais uma... Não é uma pracinha aqui, né? Mais um lugar aqui pra pessoa ficar aí também. Curtindo com a família. Muito top, né, galera? Esse lugar vai ser maravilhoso. Não vejo a hora de vir aqui. Trazer a namorada. Ou vir com a família mesmo. Vai ser um lugar... Mágico, né, pessoal? Que top. E, galera, vou chegando ao vídeo aqui, no final também. Chegando aqui no final do vídeo. Mostrar aqui um pouquinho aqui do alto pra vocês. É um lugar bem... Cheio de árvores. Né? Você respirar um ar puro. Um lugar fresquinho. Olha que top, galera. Olha que top. Dá pra imaginar que é dentro da cidade de Lemes aqui? Hã? Dá pra imaginar? Não dá, né? Pessoal, um beijão no coração de vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.